Oi galerinha do Youtube, aqui quer falar de novo, mas então aqui agora a gente tá jogando, é, mamãe aqui, esqueci né, é o jogo do pokémon, ah, gocraft, a gente tem que pegar o pokémon aqui, mas vamos lá, sobre tudo, estamos aqui, cadê, a, acho que não é o pokémon, peraí, deixa eu ver isso, como, como aquilo é, acho que vai segurar isso, oh, eu criei em um ombro, eita, 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 vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, o macaco, vamos subir, cocaim��, eita, 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 E como todos os disseram, sem sinais concretos, a melhora das expectativas, o que eles vão chamar? As pessoas começam a ficar maliciosas, precisam adiar todas as decisões de conta importante, tanto os comerciantes quanto os interessantes, ficam com receio de evitar a situação, evitar suas coisas, por menos ficarem desfocados. Qualquer deslize de uma situação dessas fica mais difícil de você conseguir, de você ganhar. Faz sentido a gente acreditar que uma hora vai passar? Temos esse estado de incerteza, de desequilíbrio fiscal, nós somos mais próximos com o controle, mas o que vocês acham é natural e acelerado. Porque nós estamos com capacidade alexosa, estamos com o primeiro mundo, E? E aí? Ih, vamos lá começar a brincar já Mas eu não vou dormir Ih, que cara Que foto eu fiz Eu postei errado A gente vai fazer a menina de 32 graus A máxima campanha A de maré, né? A maré, como ela fica agora Quando ela fica alta Baixa, alta às 10h43 Fica baixa às 16h56 4h50 da tarde E alta às 11h da noite 11h e 4h da noite 23h de marco de luz Essa daria a ferro Então, tem que ver o sol Olha o que está hoje esse sol Amanhã está a luz Vamos lá Vamos lá Não Oh, é difícil de ver E é isso que a gente começa a Feste das Águas. A gente já vai nos trocar os grupos aqui. Inclusive vocês entraram logo na madrugada para fazer aí. Quem está aqui é Paulo Silva, o presidente da Federação Zeladora da Anelistia Tradicional Afro-Prasilene. Primeiro que nos fala dessa organização. As muitas oferendas são os também atuais aqui na noite a gente. O nosso povo de Alagoas é exatamente, como vem todo o mundo acontecendo na festa, a festa é o Emanjá e ela chama todo o povo alagoano para estar junto desse grande útero que é o mar, esse grande útero que dá a nós o alimento que é o peixe que vai para a nossa mesa. Então, Emanjá, todo o povo que você assistiu hoje, simpatizando, enfim, todo o povo vai trabalhar para participar dessa aprendizagem que nós e logo também, em seguida, tem os grupos de rurais, que é aqui na Praça Multieventos, tem o cortejo que vai sair lá do rurais, que é o cortejo que é o que ele mandou e o outro é também às 16 horas na Praça Canga Sumba. Hoje também o rurais que é um pedido de coração da concessão para os católicos estágio diesmar, aí os ingredientes dos religiões, as duas religiões士 que já se entendem bem, temos evoluído, no entendimento e no respeito, aí vamos aben gleichando. Eu acredito que, diante da mentalidade e dos estudos que estão sendo realizados, está chegando a um determinado comum, que justamente o Deus é o Sol. Só muda a forma de cunhar, mas o Deus é o Sol. Então, a vida está ficando mais afiada, com a mentalidade e mais atrapalhada, para que o Deus sagrado tenha ganhado. Só Deus te agradará e nós, junto com esse Deus maravilhoso, onde o Deus tem sempre nos abraçado bastante, em termos que nos dá paciência, vinda e nada, para que unharmos aqui na face da Terra. Muitos grupos estão no meio do interior. A gente já fez esse óculos aqui, alguns ofensos que não quiserem proceder antes do sol nascer. Então, essa é a previsão de cá, hoje eu estou muito feliz aqui na praia. Hoje vai ser um dia inteiro, dedicado a nossa mãe no Jato, as iabais da Águia, e eu acredito que a gente tem resolvido, cabendo até as 20 horas, 21 horas, 21 horas, até as 22 horas, tenho certeza. E os nossos terrenos, os nossos barracões, as nossas ialorixás e babarixás, com todo o seu poder, com todo o que está aqui, também participando desse grande encontro, essa grande festa de nossa mãe no Jato. Obrigada. 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 Se você tem violência pequena, vem em casa, não se há daí não. Até a dor quando a gente bate um papo, morre no estúdio. Sobre o pé e a menina. A gente recebe um pedaço de uma neurologista, seta na noite. No quarto da noite, a gente mostra um projeto que está recuperando a vida de matada em todo o estado. É daqui a pouquinho, aqui no seu bom dia, la dor. Eu vou ter que ir ao pedir agora, sendo um mundo bem-vindo. Estamos juntos até em sete, meramente, com seis horas. Mas até o amigo, pessoal. Aqui. Já está há mais de um ano, aqui no seu bom dia, sempre pronto, ela tem que ser. É isso que eu quero mais todos os dias. Além de contar com o maior exporto de medicamentos e os melhores preços, o Brasil tem uma equipe de valenciais que você sempre à disposição. E mais, você que tem mais de 55 anos ou é consenrado, tem um guia ou 25% de desconto em todos os medicamentos pagados por cartão. E aí, galera? Vamos lá Ih, galera Ih, falou Eu jogo muito difícil Sui, chau